Para que eu possa encantar meus clientes, para que eu possa ter um resultado bacana no meu atendimento, que isso possa gerar vendas, eu também tenho que deixar de lado alguns erros, tá? Os principais erros cometidos por vendedores, atendentes, enfim, pessoas que trabalham diretamente com o cliente, né? Trabalham diretamente com o pessoal. Primeiro, não conhecer o cliente e suas necessidades. Na verdade, gente, isso é um erro cometido não só por essa pessoa que está na frente. Muitas vezes é cometido pela empresa. Ela não tem ideia quem é o cliente dela e o que esse cliente precisa. Muitas pessoas começam um empreendimento por começar. Eu quero vender isso. Mas para quem? Mas por quê? Como você vai fazer isso? Como você vai trazer? Para quem? Quais são as necessidades dessas pessoas que elas vão ter e vão vir procurar você? Não tenho a mínima ideia. Aluguei uma salinha, joguei os produtos lá dentro, contratei três pessoas, tô no caixa. Tá dando certo? A crise no país tá ruim, ninguém tá crescendo. Entendi. Então, conhecer quem é o seu cliente, porque ele procura para os seus produtos, isso é essencial, para você ter um atendimento e uma futura venda. Colocar a culpa na crise, eu não vejo, eu e li, não acredito que seja um caminho próspero para você. Sabe por quê? Muitas pessoas passaram pela crise e estão crescendo ou se mantêm no mercado. Buscando novas possibilidades, olhando formas diferentes de fazer. E o que é mais importante? Você tem que prestar atenção. Se por 30 anos você está fazendo isso e não está dando certo, será que já não tá na hora de você fazer um planejamento, sentar, observar, direcionar a sua empresa para um caminho? Hoje, o segredo é o nicho. Qual é o nicho de mercado que você quer? Algumas pessoas dizem, mas tem um monte de gente fazendo isso, Lili. Ué, eu tenho aqui uma manjinha de roupa? Tem 60 pessoas, tudo lá, tudo lá. É, meu querido? As 60 estão aí, ó, caminhando. Se não fosse assim, as indústrias de carro já todas tinham fechado, né? As montadoras todas fecharam. Porque tem um monte e, às vezes, numa avenida só, né? Em quase todas as cidades. Eu sou paulistana, em São Paulo, a gente tem seis avenidas gigantes. Só tem uma loja de carro do lado do outro, assim, ó. Belo Horizonte, a mesma coisa. Juiz de Fora, a mesma coisa. Rio de Janeiro, em vários bairros. Todo mundo quebrou, né? Ninguém mais tá trabalhando. Por que que elas se destacam? Nicho? Qual é o seu nicho de mercado? Vamos sentar agora, vamos colocar no papel? Quem é o meu cliente? Por que que ele viria aqui? O que que eu vendo pra ele? O que que eu ofereço pra ele? O que ele vai vir aqui? É diversificado, meu público? Eu ouço muito... Meu público é diversificado? Quantos clientes entram por dia aqui diversificadamente? Não, ultimamente tem entrada, assim, muito jovem. Tá lá na cara dele, que o nicho dele é o jovem. E ele acha que é diversificado. Então, isso aqui é empresa, tá? Não é só você, não. É a tua empresa. Ou você é vendedor, ou você é gestor, ou você é dono. Não oferecer atendimento personalizado. X ponto. Porque quando eu conheço o que eu faço, quando eu conheço os meus clientes, quando eu sei de suas necessidades, eu sei muito bem quais são os perfis que entram na minha empresa. Quando eu conheço esse perfil, eu posso dar a este cliente um atendimento diferenciado. Personalizado. Se eu não conheço, eu faço o quê? Nada. Todo mundo é igual. Primeiro, todo mundo não existe. Já fica pra você aí. Mas todos os clientes são chatos. Não existe todos os clientes. Inclusive aqueles que não vieram na sua loja. Inclusive aqueles que moram lá na China. Todos os clientes. Não generalize. Traga a responsabilidade pra você. Conheça seu cliente. Ofereça um atendimento personalizado. Resultado? Fechamento de venda. Demorar pra responder o cliente. Senhor. Essa daí. Pega qualquer um. Ô Jula. Até as pessoas mais tranquilas. Sabe aquelas pessoas que a gente fala assim. Ah, essa pessoa é suave, essa pessoa. Ela fica em desespero. Solucionar o problema do cliente com agilidade. E assertividade é uma das melhores maneiras de encantar o cliente. Nós conversamos na aula anterior. Que aquele cliente que tá bravo. Nervoso com o atendimento. E você chega com várias técnicas. Você chega resolvendo o problema dele. Ele vem ser seu cliente. De novo. Você não perde ele. E você ainda deixa ele muito mais fiel a você. Porque você esteve com ele num momento difícil. E isso, gente. É o cliente não. É o ser humano. Na hora que você pega alguém que você ajuda ali na hora. Você é assertivo na resposta. A pessoa sente por você algo que é mágico. Que é a gratidão. Tá? E eu não tô falando aqui dessa gratidão. Que o pessoal tem falado muito. Ah, não, não. Eu tô falando de gratidão mesmo. De ser grato. De agradecer. Então, não demore pra responder o seu cliente. A pressa dele é do tamanho dela. E é dele. Você que se apresse. Você que busca um jeito de dar a ele a calma. Não é ele que tem que esperar. É você que tem que se antecipar ao problema. Não fazer a pergunta certa no momento certo. É. Essa daí é pra vida, tá? Eu vou falar pra vida. Primeiro, quando eu não pergunto, eu jamais vou saber a resposta. Então, é necessário perguntar. Em tudo. Não, mas eu acho. Mas eu percebi. Ah, mas pela minha experiência. Hum, não adianta me contar essas coisas. Entendi. A sua bola de cristal é ótima. Mas deve estar com algum tipo de problema. Pergunte sempre, tá? E aí aprenda a perguntar de forma correta. Muitas vezes, você precipita o momento da negociação. É. Sim. Porque quando você não sabe a hora que falar e não sabe o que dizer, você vai pro final e não passa pelo meio. Sabe aquela história que a gente começa a conversar? Eu já contei essa história do martelo. Vou contar a história do martelo pra você. Essa aqui, ó. Não saber fazer perguntas e não também, no momento certo, na hora certa, e ficar com aquela pergunta negatividade na cabeça. Seu João morava do lado do seu Antônio. Precisava muito de um martelo. Mas era muito mesmo de um martelo. Mas aí, seu João, ficava assim na cabeça dele. Hum, vou pedir um martelo lá pro Antônio. E se ele falar que não vai me emprestar? Aí seu João fala, é, não vou lá. E se ele falar que é pra eu comprar um? Hum, nem vou perguntar. E se ele falar que o martelo é dele e ele usa a hora que ele quiser? Hum. Seu João, então, lindamente, todo tenso, com todas as respostas que ele criou na cabeça dele, bate na porta do seu Antônio. Seu Antônio abre. E aí, seu João olha pra cara do seu Antônio e fala, eu não quero seu martelo, não. Pode jogar essa porcaria fora. Seu Antônio diz, mas você nem me perguntou se eu podia te emprestar. Eu já sei que você não ia me emprestar mesmo. Veja. Ele criou todas as negatividades na cabeça dele. Não fez uma sequer pergunta, já foi na... E não conseguiu o objetivo do fechamento da venda, que era uma tela pra ele conseguir fazer o trabalho na casinha. Então, cuidado com o que você fala. E quando você tiver dúvidas, comece um processo que eu chamo de perguntas pra chegar no final. Mas a senhora não sei o quê, tá fazendo pequenas perguntas. Cuidado, cuidado. Na venda, qual é o momento que as pessoas fazem a pergunta certa? No momento. As perguntas erradas no momento que não era pra ser, enfim. Qual é esse momento? Veja, você tá comprando ali. Tadadã. Aí você olhou a televisão, você gostou da televisão. Aí você fala assim, mas eu queria ver também um secador de cabelo. Aí o cliente fala assim, os vendedores. Sim, sim, eu levo a senhora no secador de cabelo, mas vamos fechar essa venda primeiro pra senhora não perder a oportunidade? A senhora não quer fechar agora essa primeiro, pra gente ganhar tempo? Essa é a pergunta errada. Você não deve perguntar isso. Claro, a senhora gostou da TV? Sim. Daqui a pouco, então, voltamos e colocamos a TV e o secador. Momento certo. Porque eu vou lá, olho, volto. Se você me pressiona, eu não vou levar, tá? Então, fique esperto. Não precipite o momento da venda. Na hora certa, você vai sentir. Não educar e orientar o cliente. Olha só. Esse educar e orientar o cliente, é você mostrar pra ele que ele realmente precisa aquilo ali. É evidenciar os benefícios que tem naquele produto. É informar pra ele tudo que ele precisa saber e que aquilo vai transformar. É o desejo dele. E não diga quais são suas necessidades, diga os gatilhos mentais. Quais são os seus desejos? Desejo traz prazer, necessidade traz dor. Mesmo que você venda algo que seja pra compensar ou não trazer tanto prazer. Mas ele não entra ali buscando ter mais problema. Então, olha só. Eduque seu cliente. Oriente seu cliente. Diga pra ele o que ele tem. Ele precisa disso aqui. Olha que legal. O que o senhor vai levar. O que vai fazer pro senhor. Olha só. Hoje nós estamos no marketing. Nós tivemos uma era do marketing em que a gente evidenciava a pessoa. Depois nós tivemos uma época em que nós evidenciávamos o produto. Então, o produto era o principal. Era foco no produto, na propaganda. O marketing era o produto. Esse produto é o melhor. Esse produto não sei o que. E agora nós estamos numa época do marketing em que a gente potencializa os benefícios. O que é que aquilo traz de bom. Não é o produto em si. É o que vai agregar de bom na vida daquela pessoa. Faça esse exercício. Dê ao seu cliente as informações que ele precisa. E diga a ele que ele precisa daquilo porque ele é efetivamente bom. Ah, mas no outro é mais barato. Uhum. A gente não trabalha preço. O preço é a cereja do bolo. É o final. Mas até chegar nela, você tem que fazer um processo bem bacana para orientar esse seu cliente a chegar nesse preço que ele vai pagar. E depois você esquece do cliente. Olha lá. Disse isso em uma aula anterior. Manter um cliente é mais barato do que captar um ovo. E uma das peças-chaves nesse processo é fidelizar. E também fazer a pós-venda. Como é que eu faço uma pós-venda, Lili? Não sei. Tem várias ferramentas. Várias formas de você fazer uma pós-venda. Vai ser de acordo com o seu produto, de acordo com o que você faz aí, de acordo com o que você vende, com a sua empresa, com os processos, missões e valores da sua empresa. Mas é importante que você tenha um canal de comunicação com esse cliente que pergunte se ele gostou, que pergunte se ele ficou satisfeito, se ele voltaria, se ele não voltaria. Eu estive em uma loja, até falei já nesse treinamento nessa loja de móveis. Eu gosto de ressaltar que ela me deu muito, 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 muito aprendizado, sabe? O pessoal estava questionando lá que as pessoas entram. É uma loja que, assim, alguns orçamentos são 50, 100 mil. E as pessoas entram, fazem o orçamento e vão embora. E a gente chegou pra mim e falou assim, Lili, a minha maior dificuldade aqui é que os meus vendedores, os meus profissionais, eles deixam aquele orçamento ali, falando assim, a pessoa foi embora, fez o orçamento, duvido que vai me ligar de volta. Primeiro que eles não acreditam, né? E segundo que eles não ligam. Esse é o pós-venda. Mas eu não vendi nada. Você vendeu sim, você vendeu seu atendimento e você vendeu um orçamento, você vendeu uma possibilidade de ganhar 120 mil numa venda. Isso é vender também. Efetivar o valor, o dinheiro em caixa, colocar no teu bolso, é o final. Então pega o telefone, oi, você veio aqui e fez um orçamento. É, e aí, como é que tá a sua situação? Olha, eu tenho uma sugestão melhor pra você, vamos fazer aqui, vamos fazer ali. Não, Lili, muito obrigada. Posso te ligar daqui uma semana? Posso te oferecer o, sabe? E vai trabalhando esse cliente. Você é empresa, procure formas de... Eu converso com o meu cliente, pô, bosta um negócio lá, coloca um negócio lá no Facebook, na internet. Ó, tá ótimo. E tá mesmo. Será? Será que o seu cliente entra ali? Será que esse é o canal de comunicação que você deve ter com ele? Lembre-se, o cliente que volta, o cliente que gosta, ele volta e indica. Ele sempre volta com mais um. Então, fidelizar e a pós-ferda você vai encontrar? Você vai encontrar. Eu só tô te garantindo. Várias ferramentas pra fazer essa pós-ferda. Coloca aí a cabeça pra funcionar. E se você não conseguir, tem muitos especialistas que podem te ajudar. O importante é você continuar olhando pra esse cliente.